Quem é campeão é campeão e quem não é campeão não é campeão Eu sou campeão! Eu também! Eu sou campeão! Eu também! Hoje eu vou ser um pintinho dentro de um ovo no StumbleGuys O Marcos vai ser um dragão roxo E a Laurinha vai ser o MrBeast dourado 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 Quem você acha que vai ganhar já escreve nos comentários e chega dando um like no vídeo Porque eu vou começar girando uma roleta Eu também Olha o que eu vou fazer Marcos 3, 2, 1 Vai Roleta da sorte 3, 2, 1 Por favor A Laura já conseguiu um Pac-Man Pode ser! Oh não! É um peito do especial 3, 2, 1 e já, tô indo Eita, agora o Marcos tá rodando Será Marcos, um especial, Marcos, um especial Não! Ah, passou É, pelo menos eu ganhei um ébrico! Duplicado, então eu vou ganhar 10 pontos Uh, muito bom! Tem mais alguma coisa aqui pra eu pegar ou não? Isso aqui não Isso não Deixa eu ver aqui embaixo tem esse pass A espécie! A espécie resgataram! Eita, vai começar! O capacete é a casca O capacete é a casca O capacete é a própria casca O capacete é a casca Neve! Icy Heights Icy Heights Agora ninguém me segura, vai! Vai, Pintinho! Vai, Pintinho! Não! 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 Dois atropelamentos! Não! Para, por favor! Oi! Por favor! Não! Me atropelou! Yes! Toquei! Ah! E... Pula! Nossa! Nossa! Eu tô caindo muito, eu vou ser desqualificada desse jeito Desse jeito não dá! Quase que eu caí! Desse jeito não dá! Consegui! Eu sou Pintinho vitorioso! Vai! Eu vou conseguir a vitória! Não! 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 Como eu consegui cair na frente? Eu tô te vendo, Marcos! Eu tô te vendo, Marcos! Eu tô te vendo! Eu sou campeão! Eu também! Eu sou campeão! Eu também! Não! 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 O último! Acho que eu fui! O último! Todo mundo passou? Sim! Todo mundo passou! O que que foi isso? Ah, não! Não passou! Eita! Lava, não! Lava, não! Lava, não! Lava, não! Eu posso dar soco em pessoas aqui? Ah, não, Marcos! Não dá soco em pessoas aqui! Por favor! Por favor, Marcos! Eita! Tá caindo aqui! Agora que eu vi! Ai! Aqui! Aqui! Vou pra cá! Por que eu tô errando meus socos? Aqui! Aqui! Aqui ele vai cair! A impressão é minha! Volta! Aqui! Aqui! Consegui! Agora aqui! Agora aqui! Agora aqui! Tem que ser pro lugar mais alto, né? Uhum! A lava tá subindo! Eu caí na lava! Ai, Laura! Ai, Laura! Yes! Eu dei um soco e alguém caiu na lava! Conseguiu? Sim Desqualificado Ah não, esse não tem dança porque não vai todo mundo na hora que passou Ah, não tem dança Plotas, plotas, plotas Ah Você saiu? Eu não sou um bônus Você perdeu? Sim Torce pra mim, Laura, por favor Meu, eu, eu, eu Só um vai ganhar? Dois Um ou dois? Ah, tem que fugir desses bichos É só um vai ganhar E do suco, e do suco E do suco, pai Ai, vai sair um suco, né? Uhum Sai, sai Sai, sai, sai Ai, não, tá mordando bem Ai, o suco tá saindo Volta Volta por aqui, vou ficar bem perto Nossa, tem um que já tá louco Dá pra subir aqui e fugir? Ai Ai, tem um que já tá louco Não Ai Ai Eu vou ficar atrás do suco aqui, ó Aqui é um lugar seguro, ó Eita, ele tá me empurrando pro suco, é isso? Ai Não 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 Vai sair o do suco aqui? Não Não Nossa, eu fui recuperado É, eu e você Eu fui recuperado Ai Ai Não É você e o Marcos Não Gol Let's go Vai ganhar Pintinho Pintinho A Laura Go Vencer O jogo Plim Gostei Uma coroa Todo mundo vai sair Todo mundo vai sair Mas você não vai dar, né Marcos A gente Uh Uh Consegui Ai, quase que eu caio Mas eu tô vivo Não, não tô vivo Cara, eu não Tô vivo Tô vivo Boa demais Boa demais Boa demais Consegui Por pouco Boa demais Ah Perdi Boa Não Boa demais Vira Por quê? Tem que ir atrás desse Esse é o truque, ó Ir atrás desse E virar Não Não É muito difícil essa parte Não sei Tem que virar aqui E virar aqui E agora sim Não Yes Yes Consegui Vai Nossa, tem um gigantesco Já chegou, Marcos? Já Eu virei uma bola Vira Ai Não, eu também tô com vocês Eu vou cair Pai Mentinho Vai Vai Pura Yes 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 Vamos Conseguimos Todo mundo pra final Ai É a final ou é a semi-final? É a semi Não É pra semi-final Semi-final Semi? É Não É laser Laser dash Eu queria block dash Não laser dash Laser dash Eu não quero laser dash Eu quero block Não laser Tá É mais fácil É mais fácil Bloco Por ali Você tá dando um soco Ah, eu posso dar soco em pessoas Ah, isso aqui tá easy 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 Isso é um nível pra dar socos em pessoas Consegui Que isso Como é que sai dessa que eu não lembro Como é que quebrava a parede, Marcos? Me ajuda É, faz um dive na parede Um dive O que era dive? Meu Deus Tá ligar Eu morri Eu morri Yeah Eu morri Morreu, Laura Pro pai, pro pai Eu não vi Pro pai Não, a dança é só quando os três ganham, Marcos Bloca, 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 bloca Esse é muito bom É muito bom também Eu gosto do rush hour, eu gosto Eu posso dar soco Tu vai torcer pra mim, Laura? Não, eu, 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 eu Eu tô torcendo com o pai Não, você, 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 você fez uma problema, Laura Eu vou ir pra cá Tem que torcer pra eu Eu vou ir pra cá Pra cá Ai, quase que eu caio Aqui, agora eu vou mudar pra cá Depois eu vou mudar pra cá Tô burdinho Esse que eu caio Esse aqui Esse também é devagar Ufa Pera aí Ufa Nossa, o outro ali tem até coisa pra pular Tô fora Tchau, Marcos Isso, vai dar soco, né, Marcos? Vai dar soco, né, Marcos? Vai dar soco, né, Marcos? Vai, né? Dá soco, né, Marcos? Eu caí Isso, eu caí Eu sabia que ela errou Eu caí, eu pulei errado, Laura Galera, escreve nos comentários se você tá gostando dos StumbleGuys aqui no canal Se quiser a gente traz mais, ok? Mais StumbleGuys Escreve assim nos comentários Quero mais StumbleGuys Será que agora eu consigo? Ah, não, tava perto do Laser Dash Ah, esse Heids Esse aí a gente jogou, né? Lembra que o pai era o final? Era o quê? Você era o final A última vez que a gente fez esse nível Final? Ah, eu cheguei por último? É, você chegou o último O último? Ah, é, no número 16, eu lembro Foi a primeira tela Se era oito, não ia dar certo Nossa, eu tô muito bom Eu não tô, eu não tô, eu não tô Eu tô muito rápido Eu tô muito rápido Eu simplesmente não caí nada E eu já cheguei Bom Ele foi o primeiro Ele foi o primeiro Esse foi o meu recorde Comparado a ser o último Eu passei de último a primeiro dessa vez Último a primeiro Eu tô quarto Boa Vai, Laura, você consegue Esquiva Não pula aí, não pula, Laura Só esquiva, não pula Laura, você pulou Só esquiva Não, é, pode pular Agora pula aí no final Ui, ui, corre, corre, corre 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 Yes Conseguimos Os três estamos na semifinal Que isso? Eu nunca joguei, juro O que tem que fazer? Tem que esquivar Esquivar o quê? Esquivar as luzes Luzes? Que luzes? As, tipo Ai, que tá vindo aqui Ai Não, o que tem que estar subindo aqui? Ai, meu Deus Ai, tá caindo o chão O que que eu faço? Ai, ganhei Ganhei Eu não entendi nada Lá, que acho que vai se postar Cheguei em alto Yes Os tabugás me escutou Agora a gente perdeu, Laura O Marcos é muito pronto Lá, infelizmente A gente perdeu O Marcos é muito pró nesse Não torce tão cedo, né? Não, tipo Tipo, perde tão cedo Acho que você perdeu tão cedo Aqui Aqui Paciência Paciência e uma virtude Sem soco, hein, Marcos? Sem soco Como é que dá soco? Só você dá soco? É porque eu tenho Tô pitinho se salvando ali na última reta Toma Vira Peraí, vira Vira aqui Vira aqui Nossa, eu dei muita sorte agora Tá, 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 tá Uh Por favor Ei Uh Uh Ok Aqui Tá, 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 tá Cadê você? Aqui Eu sou meus três Eu sou meus três Sério? É Mentira Sério Não, não, não Eu vou quebrar Uh Cuidado Um Valora me salvou O que é isso? O que que tá acontecendo? Não Não Acredito Acredito Faz isso Sabe qual é o truque daquela vez que tem um É Sabe Papai 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 Oi Sabe como é tipo Mexo na espinha Aí depois eu vou Sabe como eu faço isso? Como? Você faz uma dança no espinho Aí você tipo Vou Ah, eu fui tentar passar no meio do espinho Aí eu bati E voei pra fora É isso que aconteceu Última rodada Quem será que vai conseguir agora? Eu só consegui uma vitória Ah Ah Ah, então eu quase Mudou Mudou bem na hora Nossa, Rumble Stumble Isso é difícil Rumble Stumble é fácil Eu vou até sair do meio ali porque eles vão bater em mim Põe Põe Vira aqui e põe Vira aqui e põe Vira uma bola E eu perdi no mesmo tempo Aí eu viro aqui e põe Aí eu passo por aqui Vira aqui e põe Vira aqui e põe Respirando Olhando o que tinha que fazer Yes, eu ganhei O Marcos chegou em sétimo Que? Vai, Laura Que que é isso? Yes, a Laura conseguiu O Marcos caiu? Eu, 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 eu Eu telepentei Não sei como Que susto Eu achei que o Marcos ia focar Eu tô em oitenta Yes Todo mundo na semifinal É disso que eu tô falando Parque Atlântico Mas não é tipo Super slide Mas não é aquele que é mega slide, né? Eu amo Olha, eu vou com paciência Todo mundo foi por ali Então eu venho por aqui Porque eu tenho paciência E eu vou aí virar uma bola Porque eu não tenho paciência Olha, eu tenho muita paciência Tá vendo? Mais uma coisa Muito paciência Eu tô, eu basicamente estou aí primeiro Só porque eu usei a bola Olha lá Uh, tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Uh, paparám Papararam, papararam Papararam, papararam Papararam, papararam Que isso? Uf 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 Quase que me pega Quase que me pega Todo mundo concentrado Ninguém fala, hein Nós tá dando um silêncio Uh, uh Bateu Você é o único falando Por quê? Por quê? Por quê? Agora? Agora sim Primeiro lugar Meu Deus Meu Deus Eu não paro Eu não paro Laura Ai meu Deus do céu Todo mundo na final Simplesmente Se é block dash eu ganhei Todo mundo na final Se é block dash eu tô chamando dinheiro Yes Outra pessoa Block dash Block dash Block dash Block dash De novo Laura Esse eu morri E a final Laura É a final É a última das últimas Laura Quem é campeão é campeão E quem não é campeão não é campeão Laura Eu não vou O Marcos me deu Foi sem querer O Marcos me deu o soco Acredito Eu tenho Como que faz pra conseguir esse soco Marcos Eu preciso desse soco Não eu tô preso Não Não eu tô muito preso Não eu tô muito preso Não eu tô muito preso Não eu não quero Agora eu só torcer pra mim Vai Marcos E Marcos ficou preso também Marcos por favor Marcos você tá preso Marcos vou pro outro lado Pra direita Pra direita Ali ó Yes ganhei 3 vezes seguida Galera deixa muito like no vídeo Se inscreve no canal E se quiser mais StumbleGuys Lembra de escrever nos comentários Importante Quero mais StumbleGuys Vou participar Da participação da Laurinha hoje Lembra de acessar A loja Brancoala O link tá na descrição Loja.brancoala.com Onde você encontra Camiseta azul Brancoala Tem camiseta rosa Camiseta amarela Na nossa loja tem também Os bonés Brancoala O headset gamer Meias Garrafas Garrafas Tem Mochilas Brancoala Tem pijamas Tem livros Teclado gamer Mouse gamer Mouse pad De muita coisa legal chegando Loja.brancoala.com Entregas para todo o Brasil Laura Gostei Da sua participação Pega a garrafa Mostra Ah eu tenho Minha garrafa de água Está aqui Ó A garrafa brancoala De água Está aqui Vou dar até um gole hein Laura Um beijo Um abraço Pai Pai Um beijo 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 Um beijo